Fala pessoal, muito bom dia, começando agora mais uma live aqui na Galeria Paz de Ebrás pra vocês, filmando agora pra vocês de frente aí a nova loja que acabou de abrir. A TNG acabou de inaugurar aqui na Galeria Paz de Ebrás, tá aí de portas abertas pra vocês, esperando todos virem conferir as novas promoções também que eles estão já selecionando pra vocês. Tem vários looks bem legais aqui, tem muita coisa bacana também. Então, só vim, acabou de abrir a nova loja pra vocês da TNG. Ó, vou entrar um pouquinho aqui, vou mostrar as novidades, vou mostrar a promoção aí que tá tendo. Tem banners espalhados aqui pela loja também, ó. Ó lá, jeans de R$79,99 ou 20% de desconto nas compras acima de 8 peças aqui pra vocês, ó. Então, tá rolando várias promoções, vários banners bem legais aqui. Então, ó, já de frente pra vocês, tem várias plaquinhas já selecionadas aqui, ó, com os itens embaixo. Então, tem vários tipos de camisetas, tem polos. Então, tem pra todo mundo. Só ver que vocês vão gostar demais aqui das peças da TNG. Pra quem não conhece a TNG, né, a TNG já tá aí mais de 30 anos no mercado. Então, é bem conhecida aí no mercado de roupas aí, tá? Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês aí as novidades aqui, ó, mais roupas pra vocês. Tem calça jeans, tem camiseta polo, tem camisa. Então, tem bastante coisa aqui pra vocês, né? Então, aí, a TNG é focada em moda jovem, tá? Então, sucesso aqui pra TNG que acabou de chegar na Galeria Pajé Brás. Ó, várias polos, várias cores e a qualidade é a melhor. Então, é isso aí, pessoal. O pessoal tá entrando aí na live, tá conferindo mais uma live aqui com a gente. Então, já tá todo mundo ansioso pra visitar a TNG. Ó, Mali Pederson dando seu bom dia e perguntando o endereço. Bom dia, Mali. Mali, estamos na rua Honeyman 415, tá? Então, é bem pertinho também da estação de trem e metrô do Brás, bem pertinho. Dá pra você vir aí de transporte público. Mas, pra quem vem de carro, também tem o nosso estacionamento na rua Rio Bonito 1730. Ó, enquanto eu tô passando pra vocês aqui, ó, o pessoal ainda tá montando a loja. O pessoal tá colocando também roupas aí, tudo bonitinho, porque a loja acabou de abrir. Então, é só ver e conferir os novos, aí, os novos modelos de roupas aqui na TNG. Ó lá, várias bermudas pra vocês. Tem também acessório, tem meia também. Ó, as camisas estão ali atrás. Então, tem vários preços. Tem aí a partir de R$19,99. Então, vale a pena vocês virem comprar na TNG. Pra quem conhece a TNG, como eu falei antes, uma marca aí com mais de 30 anos no mercado. Então, tá aqui na galeria Paz de Abraço. TNG pra vocês, aí, novinha, acabou de abrir. Vários looks bem legais pra vocês. Tem uma loja nova também. Abriu já faz um tempinho, tem o quê? Uns dois meses aí. A nova loja de... Que vende camisas de time aí. Então, deixa eu filmar aqui pra vocês. A Soccer City. Olha lá, Soccer City. Pra vocês. É uma nova loja aí com camisas de time. Então, o pessoal que perguntou bastante aí nesses últimos meses aí se tem camisas de time. Agora tem. Entrou a nova loja de Soccer City aqui pra vocês. Tem várias promoções. Promoção do dia aqui, ó. Quatro polos por R$100. Moletom aí. R$39,99. Tem mochila. Então, tem bastante coisa legal aqui na Soccer City também. Pessoal que tá com dúvida, quer perguntar alguma coisa, pode mandar nos comentários que a gente vai responder, tá bom? Então, vamos todo mundo aí se conectar, mandar seu comentário que a gente vai responder aqui, ó. Várias coisas bem legais aqui. Tem vários times. O pessoal vende de tudo aqui pra vocês. E o melhor, é tudo oficial, pessoal. Então, não se preocupe que é oficial. Ó. Várias marcas bem legais aqui pra vocês. Então, aqui a nova loja Soccer City. Pra vocês. Ó. Novas lojas, como a TNG que acabou de abrir. A Soccer City tem um tempinho, já o pessoal perguntou de caminhos de time. Acabou de abrir também, né? Então, tem bastante coisas legais. Ah. Quem perguntou aqui, o endereço novamente aqui pra vocês é Rua. Hanneman 415, que fica no Brás, tá? Vamos dar uma olhadinha nas polos. Perguntaram das polos aqui da TNG. Três polos saindo por R$99,99. Três por R$99,99. Ó. Ou R$39,99 cada. Tá? Tem várias polos aqui, ó. Várias cores. Tem tipos de tecido também. Então, vale a pena vocês verem e conferirem as polos da TNG. Então, tem mais também. Tem mais camisas ali. Vamos dar uma olhadinha nas camisas. A partir de R$79,99. Ó. Várias cores também. Tem camisas estampadas com várias cores ali, ó. Bem legais também, ó. Então, o pessoal acabou de abrir a loja. Tem bastante, ainda bastante produtos aí a serem expostos aí. Então, o pessoal tá arrumando ainda. Mas já tá aberta pra vocês virem comprar na TNG. É isso aí, pessoal. Essa foi a TNG e a Soccer City pra vocês aí. Então, não esqueçam de vir na galeria esse final de semana aí. O horário de funcionamento aqui pra vocês é da segunda a sexta, das 6 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Sábado aí. Abrindo às 6 horas da manhã e indo até as 2 horas da tarde. Tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Enquanto isso, vou mandar um pouquinho aqui, ó. Vou mostrar as outras lojas também aqui. No segundo andar, ó. Tem Isabela Modas. Tem a Hélida Lingerie. Enquanto isso, vou mostrar aqui a Isabela Modas com bóris, top cropped, macacão, macaquinho. Ó. Várias peças bem legais. Então, lembrando aí, ó. Lilian Binotto. Tudo bom? Respondendo aí a Má. Perguntando se ela não sabe. Chega aqui na Galeria Pagé Brás. Lembrando que aqui é a nova Galeria Pagé Brás que fica no Brás. Tá? Não é aquela da 25 de março, tá? Essa aqui é a nova Galeria Pagé Brás que fica no Brás. Tá bom? Bom dia, ceia. Tem alguns modelos com tamanhos grandes, tá bom? Então, vale a pena vocês virem e conferirem. Eu queria dar um recadinho rápido pra vocês aqui, ó. Aproveitando que tá chegando o dia. Dia 6 do 10, sábado de outubro. Dia 6. Das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Vamos ter o segundo game show aqui. Game show Galeria Pagé Brás, tá? Então, vale a pena vocês virem. Vai ter atrações com a presença do Fred do Canal de Desimpedidos. Vai ter o Wendel Lira, o ganhador do Prêmio Puskas. Jogador profissional de games, que é do FIFA, né? Vai ter o Ju Canalha também. Raquel Freestyle e o Caio Ribeiro também. Entre outros aí, youtubers famosos aí. Que vai estar nesse dia especial aqui. No dia 6 do 10 de outubro. No dia do game show Galeria Pagé Brás. Então, vai ter um campeonato de FIFA aqui também. Pro pessoal participar do campeonato. O vencedor vai ganhar um Playstation 4 também. E o FIFA aí vai estar podendo dar essa oportunidade pra vocês. Em poder disputar e conhecer o novo FIFA 2019. É isso aí. Ó, muito bacana. Então, lembrando. O Fred do Canal de Desimpedidos vai estar aqui. Vai estar também o Wendel Lira. Que foi o ganhador do Prêmio Puskas. Como o melhor gol aí no ano. Não foi desse ano. Foi tem um tempinho já que ele ganhou. E lá ele descobriu o seu talento pra jogar videogame. Ganhou lá do melhor do mundo. De FIFA. Ganhou dele. E se tornou um jogador profissional de videogame aí. De FIFA 2019. Agora vai lançar pra vocês. É isso aí, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho das lojas da Galeria Pagé Brás. Estamos aqui na Isabela Modas. Com bastante opções pra vocês, ó. Bóris. Saia. Tem top cropped. Tem calça. Então tem todos os modelos pra vocês. Tem tamanhos diferentes também. Lembrando que os top cropped e bóriam aí. Tamanho único. Mas tem alguns tamanhos que chegam a ser maiores aí pra todo mundo. Bom dia. Moda fitness. Por favor. A Neila Santos pediu pra mostrar. Já já eu vou mostrar a Neila. Daqui a pouco eu tô indo lá pra Fashion Leg. Lá tem bastante opções ali de modelos de moda fitness, tá bom? Fica ligadinho aí que eu já vou mostrar pra vocês. Bom dia, Wellington. Wellington Igor Santos aí perguntando se tem projetor aqui na Galeria Pagé Brás. Tem sim, Wellington. Lá no TR e no primeiro andar você vai encontrar vários modelos de projetor, tá? Depende aí da marca que você for comprar. Depende. Vai variando os preços, tá bom? Mas tem sim. Você vai conferir. Você vai encontrar diversos modelos e marcas aqui na Galeria Pagé Brás, tá bom? Então continuando aqui, ó. Mostrando mais saias pra vocês. Vestidos. Várias opções diferentes, ó. E a Carol Moda, ó. Carol Moda Jeans. Com várias opções em jeans também. Tem calça jeans. Tem bermuda. Tem modelos masculinos. Tem modelos femininos. Lá em cima tem outros modelos de calças, ó. Então aqui, Carol Moda Jeans com modelos completos em jeans. Vale a pena vocês verem também pra quem é revendedor, pra quem também é varejista, comprar. Bom dia, Márcia. Tem bastante perguntas aqui pra responder. Vou botar respondendo todos. Vamos filmar. E respondendo agora. Vamos lá. Andresa Miranda marcou aí. Maria Angélica pediu pra mostrar bolsas. Hoje eu vou mostrar só roupa, Maria. Luana marcou. Rosemary perguntou os valores. Valores da Isabela Modas aí a partir de 18 reais, tá bom? Eliana, tem roupas de festa? Não temos roupas de festa, Eliana. Márcia. Cadê sua pergunta, Márcia? Que eu não achei. Edilane. Bom dia, Edilane. Driel marcou aí. Bom dia, Driel. Júlia falando lindo. Edilane. Valor do body? Dos bodies são a partir de 18, tá? Tem body de 18, tem body de 25. Tem body de 30, tá? Então tem bodies de 35 também. Depende de qual modelo, tá bom? Bom dia, Jéssica. Blusas de... Camisetas ou blusas de veludo? Tem lojas que eu já vi que tem, tá? Não sei se ainda tem devido aí a troca de coleção, tá? Então vale a pena você vir e dar uma andada, tá bom? Que hoje eu vou mostrar um pouco mais aqui essas lojas. Se eu acabar vendo aqui eu já mostro pra você, tá bom? Bom dia, Suzana. Bom dia, Karina. Obrigado, Karina. Muito obrigadão. Então a gente fica feliz aí com esse comentário seu. Com certeza é muito inspirador pra gente. Muito obrigado mesmo. E fico feliz que tenha acompanhado nossas lives aí diárias. Semanal, não é verdade? Umas lives semanais. Mostrando um pouquinho a galeria Fája Brás aqui. Os andares de moda aqui pra vocês. Como agora que eu estou mostrando pra vocês, a osculo pra vocês, ó. Tem modelos femininos e modelos masculinos aqui. Focado um pouco mais em moda masculina, ó. Vou mostrar pra vocês algumas opções da osculo. E os melhores ao preço, ó pessoal. Qualquer camiseta, qualquer polo ali, ó. R$19,99 as camisetas e as polos R$24,90, ó. Várias opções. Tem uns looks bem legais. Tem tênis, tem bermuda, ó. Várias opções pra vocês aqui na osculo. Ó, várias opções aqui de camisetas. Tem vários modelos pra vocês. Então, essa aqui é a osculo. Pra vocês acompanharem aí. Bastante. Modelos masculinos, camisetas, polos, bermudas. Então, vale a pena vocês conferirem. Porque o preço é muito baixo dessa loja. Então, também pra quem é revendedor, vale a pena. Vem fazer seu estoque aqui. E sair vendendo na sua loja, seja onde você vende, tá bom? Outra loja que tem aqui, também, ó. É a peruquinha jeans. Olha que bacana. Peruquinha jeans com modelos infantis do 1 ao 16. Então, tem tamanhos do 1 ao 16. Um mais bonito que o outro, ó. Tem vestido, jaqueta. Várias opções infantil. Muitos vestidos. Olha que legal. Um mais bonito que o outro. Tem sapatinho também. Tem calçados aqui. Tem promoção rolando aí. Tem promoção de R$12,00, que é blusinhas femininas aí pra vocês, tá? Então, todo dia tem uma promoção diferente aqui na Galeria Pá de Abraço. Nas lojas que são oferecidas a vocês aí. Então, a Leila aqui, ó. Perguntando aqui. Leila, bem venuto. Qual o endereço? Bom dia, Leila. O endereço é Rua Honeyman 415, aqui no Brás, tá bom? Se você tá com dificuldade de reescrever Honeyman, Só jogar no Google aí, ou no nosso site, nas nossas redes sociais. Tem o endereço lá certinho também. Rua Honeyman. Começa com H, tá? Honeyman é H-A-H-A-N-E-M-A-N-E-N-A-N-N de novo. Tá bom? É um pouquinho complicado, mas você vai nas nossas redes sociais e você vai conferir lá o endereço certinho, tá bom? Então, aqui as peças são a partir de R$12,00, começando pelas blusinhas, tá? Então, dependendo dos modelos que você for gostar, você vai encontrar diferentes preços, tá? Então, tem bastante coisa legal aqui pra vocês. Ó, mais opções aqui, ó. Tem na SJ Fashion. Pra quem não conhece, outra loja muito bonita, muito legal. Também com vários modelos aí pra vocês, ó. Tem bode, bode's a partir de R$10,00. Então, tem bode aí a partir de R$10,00 aqui. Na SJ Fashion. Tem outros looks também aqui, ó. Tem vestidos a partir de R$40,00. Tem macaquinha a partir de R$40,00. Outros bode's a partir de R$20,00. Então, tem muitas opções pra vocês aqui na Galeria Paz de Brás. Então, é isso aí, pessoal. Sueli, filma muito repetido. Não, não é que filma repetido. Tem que mostrar detalhes pra vocês, tá? Se eu for muito rápido, o pessoal vai reclamar que tá muito rápido, não tá mostrando direito. Entendeu? Tem que ser um pouquinho de cada pra vocês. Quem é aqui na... Sempre juntos. Tem modelos aí. Tal mãe, tal filha. Tal pai, tal filho. Vários modelos bem legais, tá bom? Edilane, 90% aqui das lojas aceita o cartão, tá bom? Agora, respondendo outros comentários aqui. Luísa, tem uma loja que vende calças cargos, aquelas com bolsos laterais? Tem sim, Luísa. Tem lojas que vendem esse tipo de calça, sim, tá bom? Ó, vários modelos aqui de tal mãe, tal filha. Tal pai, tal filho. Aqui você vai encontrar vários modelos bem legais também. Chegamos aqui agora na Fashion Legging, mostrando pra vocês aqui uma moda fitness aqui pra quem procura. Tem moda fitness. Tem também alguns modelos aí, moda praia também pra vocês, ó. Aqui nos manequins já alguns modelos pra vocês de legging, de blusinha, de regatinha, de top. Ó, lá em cima tem outros modelos também, outras estampas aqui de legging. Ó, que bacana. Mais manequim aqui, ó, que legal esse manequim aqui montado, ó. Pra você que tá procurando moda fitness, vai encontrar diversos modelos aqui na Fashion Legging, na Galeria Pajé Brás. Ó. Agora estamos aqui na Mama Biju, mostrando aí bastante outras opções aqui. Tem bolsas, tem vários acessórios como chapéus, tem bijuterias. Ó, lá. Muitas opções aqui também na Mama Biju. Endereço, por favor, Peri, perguntando aí. Rua Honeyman 415 no Brás, aqui em São Paulo. Bem pertinho da estação de trem e metrô do Brás também. Tá? Bem tranquilo chegar aqui pra vocês. Bom dia, Geisiane. Geisiane, esmalte você vai encontrar no térreo e no primeiro andar, tá? Estou no segundo andar aqui, filmando pra vocês um pouquinho aqui do segundo andar, tá? Vale a pena vocês conferirem tudo que tá aqui na Galeria Pajé Brás. Procurando moda plus size, tem aqui, ó, na Mazarinha Utilete. Aqui, você vai encontrar moda plus size pra vocês, ó. Tem alguns modelos aqui no manequim, ó. Vamos perguntar aqui? Vamos perguntar não. Vamos ver o preço. Já tem aqui pra gente, ó. Essa blusinha aqui, ó. Essa camisa, na verdade, a partir de R$35,00. Com a saia, que está custando a partir de R$30,00. Então, é um look aí, camisa com saia. Aí, totalizando R$65,00 esse look. Ó, vários looks aí em moda plus size. Tem bastante opções aqui. Tem na Arara aqui, ó. Com os preços a partir de R$20,00. Tem preços variados pra vocês. Tem vestidos também a partir de R$40,00. Tem muitos modelos aqui na Galeria Pajé Brás. Fora essa loja aqui de plus size, tem outras também. Então, tem bastante modelos, ó. Modelos de calça jeans. Tem aqui na Veste Brasil, ó. Veste Brasil aqui na Galeria Pajé Brás. Com várias opções de calças, camisas, entre outros aí. Modelos de jeans, ó. Veste Brasil pra vocês. Tem também a ONU By Consciência Jeans, ó. Vamos lá, um pouquinho, rapidinho. ONU By Consciência Jeans. Com bastante moda aí, jeans pra vocês. Tem vestidos. Tem outro vestido com aquelas listras laterais. Tem calça com lista lateral também. Tem regatinha, calças, diferentes modelos aí pra vocês, ó. Muitos modelos legais aqui na ONU By Consciência Jeans. Olha lá, ó. Então, tem bastante opções aqui pra vocês. A Karim, Karim Fidelis, perguntando se tem estacionamento. Tem sim, Karim. Fica na rua Rio Bonito, 1730, tá? A entrada do estacionamento é diferente da entrada principal, porque ela já é do outro lado da rua, mas ela já dá acesso aí ao shopping, tá bom? Não tem problema. Você vem pra cá e já sai dentro do shopping, estacionando seu carro aqui no nosso estacionamento. Uma loja nova também que abriu de jeans aí é a Sal e Pimenta, ó. Sal e Pimenta aqui na Galeria Pá de Abraço. Tem shorts jeans, tem calça jeans, vários modelos em jeans aqui na Sal e Pimenta. Muitos modelos diferentes, lavagens diferentes. Então, você vai conferir aqui vários modelos de jeans. Aqui você vai encontrar tudo em jeans. Moda masculina, feminina, moda infantil, moda fitness, moda streetwear. É só conseguir achar tudo o que você tá precisando pra colocar aí na sua loja, no seu guarda-roupa. Você que é varejista, você que é atacadista. Então, vale a pena vocês virem aqui na Galeria Pá de Abraço. Tem a esotérica, tem a Puri Outlet aqui também pra vocês. Tem a Matica, tem a Miss Girl, tem a Santa Mônica, Polo Jack. Tem aqui várias opções aqui de lojas pra vocês, ó. Várias opções pra vocês. E lembrando, pessoal, que dia 6 de outubro tem o Game Show Galeria Pá de Abraço. Segunda edição aí pra vocês com o campeonato de FIFA 2019. Então, vale a pena vocês virem aí, prestigiar o evento. Que vai ter várias pessoas famosas aqui e youtubers, tá bom? Próximo ao metrô? Sim, é próximo ao metrô, Peri. Próximo. Você vai descer na estação de trem e metrô do Brás, tá bom? Lá você vai só pegar uma rua, chama Barão de Ladaro e ir reto. Só uma rua, só ir reto. E você vai chegar aqui na Galeria Pá de Abraço. Tá, lojas como o Polo Jack tá aqui, a versão A também tá aqui. Então tem várias opções em moda feminina, masculina. Tudo em moda plus size também tem. Então tem várias opções aqui pra vocês. É isso aí, pessoal. Sempre mostrando pra vocês aqui as lojas que tem na Galeria Pá de Abraço. Lembrando que como tá aí no título da live, abriu a nova loja da TNG aqui na Galeria Pá de Abraço, tá? Foi no comecinho da live que eu filmei a loja, tá? Se você perdeu, não se preocupe que quando acabar aqui a live você consegue assistir novamente do início, tá? Você vai pegar o início lá e ver que eu filmei a TNG. Mostrei algumas peças, mostrei algumas roupas, preços também. E a loja de camisas de time. É só que a gente também filmei lá pra vocês que tá interessado, tá? Lembrando aí que quem perdeu o começo da live consegue assistir novamente assim que terminar aqui. Vai ficar lá em vídeos pra vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu a mais uma live, tá? Ficamos aí à disposição de todos. Tá com alguma dúvida? Pergunte aí nas mensagens do inbox, do Facebook, do Instagram, de tudo que vocês estão precisando. Tá bom? Responder mais um comentário aqui. A Nita perguntou se tem jogos de Playstation 3. Tem jogos de Playstation 3, sim, ô Nita. No primeiro andar você vai encontrar lojas de games, tá bom? Bom dia, Luísa. Luísa, manda nos nossos comentários aqui do Facebook. Lá na página do Facebook você manda a mensagem lá que a gente vai estar te respondendo, tá bom? Lá a gente consegue te dar uma atenção melhor, tá bom? Muito obrigado aí. Até semana que vem com mais live aí. Muito obrigado a todos.